Quem também sofre com olheira e bolsas debaixo dos olhos, levanta a mão. Gente, não é segredo pra ninguém que eu sou um panda. Então eu vivo à procura de produtos que ajudem a amenizar essa área dos olhos. E hoje eu trouxe pra vocês uma dica de um produtinho que eu tenho gostado bastante. Confira logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thais Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as terças e quintas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E também com as resenhas de produtos que vocês adoram tanto. Hoje nós vamos falar de uma das áreas mais pedidas aqui, que é pra cuidar da região dos olhos. Gente, nós que temos aí mais de 40, pele madura, o tempo vai passando. Essa daqui é uma das regiões que mais entrega a idade ou o cansaço. Essa região é uma região muito difícil, muito sensível e complicada. E encontrar um produto que tenha uma ação efetiva não é nada fácil. Lembrando que os produtos cosméticos têm lá os seus limites. Ele não consegue fazer um milagre. Quando a gente quer algo muito radical, a gente vai ter que partir pra algum tipo de procedimento estético com algum médico, dermatologista, cirurgião plástico. Mas eu estou usando um produtinho que foi indicado pela minha dermatologista. Estou usando há algum tempo e já começo a ver alguns resultados e eu estou gostando bastante dele. Que é esse aqui. É o Clare Olhos Correct Color da Profuse, tá? Que é uma linha dos laboratórios Ache. É a linha de... é dermocosmético deles. Então ele é um gel creme clareador. Eu fui pesquisar a respeito deste produto e ele diz o seguinte. Que ele oferece um clareamento progressivo com disfarce imediato das olheiras. Ele contém ativos que reduzem os níveis de melanina e melhoram a microcirculação aqui, né? Dessa região aqui das bolsinhas. Ele é indicado pra todos os tipos de pele. Então não tem aí nenhuma contra-indicação. Pode ser usado de dia e pode ser usado à noite também. Esse clareamento vai conferir uma uniformização na tonalidade da pele. E aqui já fala de... aí já tem os ingredientes. Ele tem ingredientes... eu não sou da química, mas eu fui buscar entender os tipos de ingredientes. Ele tem muitos ingredientes hidratantes, emolientes, antioxidantes e anti-inflamatórios. O principal ingrediente clareador dele é o alfa-arbutin, bastante conhecido pra quem gosta de formulação e de produtos da dermatologia. Lembrando que não vai fazer nenhum tipo de produto, vai fazer milagre. Então aqui, ó... nessa região, como que ele vai agir? Ele tem esse efeito iluminador. Ele vem nessa embalagem super bonita, né? E aqui você vai... o pump, você não precisa de um pump inteiro. Você vai controlar a quantidade de produto. Eu gosto de fazer assim. E ele tem um pouquinho de pigmento. Aqui eu andei olhando na fórmula dele, mas na verdade não é nada como um corretivo, tá? É mais pra iluminar mesmo. Então aqui, ó... eu vou dando batidinhas. Veja que eu já tava de maquiagem, mas eu posso passar ele aqui por cima. E vejam a diferença desse com esse, por quê? Na verdade, esses ingredientes, eles conferem uma iluminação. E quando a luz bate, ele vai ter esse efeito de disfarce óptico. Então ele vai refletir mais, então, dessa iluminada aqui. Por isso que, na hora que você passa, você não precisa ser de maquiagem. Você pode usar ele sem maquiagem. Ele vai dar esse... essa diferença aqui, ó. Agora vamos passar aqui. E olha que maravilha! Você pode estar utilizando ele antes da maquiagem. Depois, se você quiser utilizar novamente, ele vai... Ele tem essa ação hidratante e esse disfarce óptico. Que é essa luminosidade que ele vai refletir e vai, então, ajudar. Só que isso não é apenas um efeito temporário que ele promete. Então ele vai ajudar tanto na olheira vascular, quanto na olheira pigmentar, por conta dos seus ativos. Então a olheira vascular é por causa de vasinhos. A pigmentar é quando a pele tá com excesso de melanina. Ele tem esse efeito iluminador, que então dá esse disfarce óptico, que é muito bacana. E que é realmente imediato, conforme ele promete aqui. O clareamento, ele é progressivo, de acordo com o uso. Mas dentro dos limites do que um cosmético pode oferecer. Tá? Muito cuidado com as expectativas. Achar que um dia você vai ficar completamente sem nenhuma marquinha aqui. Eu, no caso, além da olheira pigmentar, eu tenho também de profundidade. Então, no caso das olheiras, que é porque o olho é fundo e que tá faltando uma hidrataçãozinha aqui, né? Um preenchimento. Nesse caso não vai funcionar. Ele confere esse ar leve, né? Ó. Hidrata. Ajuda nas linhas finas. E promove esse clareamento progressivo. Tem essa ação de longo prazo. Eu já tenho utilizado ele aí há mais de um mês. Bem mais. Porque desde o ano passado é que eu usava, parava, usava, parava. Agora, no último mês, eu tenho usado mais. Você pode estar utilizando na parte da manhã e na parte da noite. Ele não vai resolver, como eu disse, no caso de olho fundo, que aí é só o preenchimento. E no caso de bolsas de gordura. Quando você tem aquelas bolsas que tá muito gordinhas aqui, aí nesse caso ele também não vai resolver. Então, você tem que ver qual que é o seu caso. O ideal de aplicação, ele diz aqui que ele deve ser aplicado na pele limpa e seca. Ou seja, eu passei aqui por cima da maquiagem, deu um efeito. Mas pra ele penetrar na pele e ter o efeito de longo prazo, o ideal é que se aplique na pele limpa e seca. Não é um produto barato, gente. A última vez que eu comprei na farmácia, eu paguei 135 reais. Mas ele dura bastante. Ele vem nessa embalagem aqui com 15 gramas. E como ele tem esse pump, você pode dosar. Você não precisa de excesso de produto. E se quiser, pode passar também na pálpebra superior. Você pode utilizar durante o dia, durante o seu skincare, antes da maquiagem. E durante a noite, antes de dormir, pra ajudar no efeito de clareamento a longo prazo. E não é só o clareamento. Lembrando, essa região é muito sensível. Ela, com o tempo, ela resseca mais rápido do que o resto do rosto. E como ele tem muitos componentes, muitos ativos hidratantes, ele vai ajudar a hidratar essa área aqui. E tirar aquele efeito ressecado, pesado, que craquela, tudo isso. Ele também é hipoalergênico e oftalmologicamente testado. Não tive nenhum problema de ardência nos olhos. Lembrando que o ideal é que você não aplique tão perto dos olhos. Mas de acordo com as recomendações de uso, se for um pouquinho dentro do olho, você sentir alguma ardência, é só lavar os olhos com água em abundância. Dos produtos, pra essa região dos olhos que eu tenho utilizado ultimamente, esse tem sido o meu preferido. Tem outros que são excelentes hidratantes, mas esse, como ele tem esse efeito imediato de disfarce ótico, por conta do iluminador, do efeito iluminador dele, ele acaba tendo esse bônus, né? Que além de hidratar, confere isso. E a gente fica doido pra um efeito rápido, né? E esse efeito iluminador, ele faz uma diferença muito grande no olhar. E aí me conta, qual o seu produto da área dos olhos preferido? Você já testou esse aqui ou outro produto que você gostou bastante? Me conta aqui nos comentários. Chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal? Se inscreve agora, por favor. Aproveita, compartilha esse vídeo com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua tia, com quem tá aí querendo uma dica de produtinho pra cuidar da região dos olhos. É assim que esse canal cresce e eu agradeço muito a sua participação e seu apoio aqui comigo. Ativa as notificações pra receber em primeira mão o aviso de quando os nossos vídeos entrarem no ar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.